E ainda em São Paulo, nossa equipe conversou com a Alessandra, estrela do basquete feminino brasileiro e mundial. Logo após a vitória da Unify, estava programada uma partida de basquete feminino. E a comandante do Mackenzie era nada mais nada menos que Alessandra Oliveira, campeã mundial e medalhista olímpico de basquete. Além de atuar por equipes de 11 países, incluindo os Estados Unidos, onde representou três times da WNBA. Técnica universitária do Mackenzie, a presença da ex-jogadora mostra o crescimento do esporte universitário no estado de São Paulo. Eu joguei também FUP em 2015, eu sou crefe provisionado em basquete e estou terminando a faculdade de educação física. Isso é importante, né? Eu acho que é importante o movimento universitário crescer, mostrar também para as crianças e adolescentes que o esporte, mesmo que ele não pratique e depois não vai jogar alto nível, eles podem praticar na universidade e unir a educação, a parte acadêmica com o esporte. Isso aqui é universitário, né? Alessandra fez sua estreia nos Jogos Universitários Brasileiros e pretende, com sua experiência, trazer aquilo que conquistou em quadra. É minha primeira experiência, eu estou aprendendo também. Eu quero trazer para elas, primeiramente, o prazer de jogar basquete, com tantas mil atividades que o universitário tem que fazer na parte acadêmica, mas o que eu posso passar a contribuir dentro da quadra é a minha experiência e os meus ensinamentos, né? E primeiramente a alegria de jogar e a paixão. Três segundos, Alessandra subiu, caiu, caiu, caiu! Caiu a bola da Alessandra! Caiu a bola da Alessandra!